E o Estevam sofreu uma grave lesão aí na partida contra o Vitória, acabou torcendo ali o tornozelo e provavelmente será desfalque aí pro Palmeiras contra o Flamengo. Veja aí o lance e o Estevam depois chorando muito aí. Mas ele olhou, se viu no canto do campo, cercado por jogadores do Palmeiras, a marcação adiantada. Deu um toquezinho na bola pela linha lateral. Aproveitou pra ganhar um pouco de respiro. Teve o choque das pernas ali. Você quer ver um detalhe sobre... Vamos aprender um pouquinho o pé. O Vitória finalizou mais que o Palmeiras no segundo tempo. O Vitória finalizou três vezes. O Palmeiras só finalizou um no primeiro tempo. Mesmo sem ser um time impecável no primeiro tempo, o Palmeiras finalizou doze vezes. No segundo tempo, um. Recebe o atendimento o jovem Estevam, que recentemente se machucou. Repare, ó. O Estevam tem a perna de dentro, a perna esquerda, e ele acaba pisando torto. Que acelera em busca do empate. Tá no coração, tá no Sport TV. Agora se perde 14 finalizações do Palmeiras, 7 do Vitória no total. Mas no segundo tempo chamava atenção o Lédio Carmono. O Vitória finalizou mais que o Palmeiras. E sente muitas dores do Estevam. Então, é o Palmeiras finalizou mais que o Palmeiras finalizou,